Então, basicamente eu liguei a câmera porque hoje, hoje 24 de julho de 2022, sim, hoje eu fiz a minha primeira masterclass aqui na Rússia, não foi a primeira aula que eu dei porque ontem eu tive que substituir a Irina, ela estava a passar mal numa aula dela, substituí, mas hoje foi tipo a abertura das minhas classes aqui na Rússia. Então, eu ainda estou assim, estou bem emocionada, tipo, bem emocionada. E emotivo ao mesmo tempo, então decidi fazer esse vídeo só para falar, só para expressar, sei lá, se conseguir tirar o que eu estou a sentir aqui dentro e eu coloquei esses, sei se achar, esse é o que, porque isso era da minha mãe e eu estava bem. E ela me entregou para vir aqui. Então, basicamente, essa é a única peça que eu tenho da minha mãe aqui comigo. E eu coloquei isso porque esse dia significou muito para mim. Significou bué. Tipo, bué. Nós tivemos 30 lugares confirmados para a nossa aula. Se eu deixar começar, eu dei uma masterclass do Kuduro, Afro House, com a Irina aqui. A Irina me convidou e eu estava com um boi de medo de começar as minhas aulas. Por isso é que eu deixei esse tempo todo e começar 7, 8 meses depois de eu ter chegado. Eu não queria chegar e começar já a fazer só. Então, eu decidi aceitar isso. Nós trabalhamos nisso, acho que duas semanas ou três. Tivemos conversas, tivemos ensaios e conseguimos terminar a coreografia, tipo, em uma hora ou algo assim. Foi super bom e fixe, dinâmico, porque as nossas vibes bateram. Foi literalmente quando tu estás a trabalhar com alguém que a vibe bate e tal, na mesma energia. Vocês conseguem fazer o processo assim, muito, muito rápido. E o que me fez fazer esse vídeo é o facto de eu ter me sentido tão bem e tão feliz ao mesmo tempo enquanto eu dava aulas. Porque foi um lugar, porque foi um lugar, foi uma energia tão boa, o pessoal todo interessado, cheio de energia. E sabes quando tu estás num sítio onde durante muito tempo as pessoas começam a te tratar como se tu não fosses ninguém ou a sentir que aí não é o teu lugar. E agora tu estás num sítio onde tu sentes que estar aí e ser quem você é é muito importante para aquelas pessoas que querem aprender contigo, porque tu és o que tu és. E eu fiquei mais emocionada ainda por ver, tipo, a minha trajetória toda e eu tô, assim, abismada ainda, porque... Mano, eu saí, eu cresci no Kikolo, pra quem não sabe, eu cresci no Kikolo. E estamos a sair de um país onde ninguém valoriza bailarinos. Nossa profissão é literalmente nada, mas nós estamos a tentar mudar algo. E é preciso que nós tenhamos de sair do nosso próprio país para que as pessoas valorizem aquilo que fizemos. E estar num país onde isso é valorizado, porque tu és angolana... Eu, opa... Mais emocionada ainda porque a minha mãe e meus familiares mais próximos nunca, nunca me disseram... Dança não vai te levar lá nenhum. Nunca me disseram, não faça dança, não estuda dança. Eles sempre me apoiaram. E, tipo, isso não é de agora. Desde quando eu dançava nas festas de família, desde pequena e tal... As pessoas nunca me disseram... Tipo, as pessoas que eu realmente considero importantes pra mim nunca me disseram... Não dança, porque isso não é profissão. E ver que essas pessoas, mesmo antes disso se tornar profissão... Mesmo antes de eu começar a fazer dinheiro com isso, as pessoas já estavam aí, a minha mãe principalmente... Que tinha tudo pra me fazer, seguir ou medicina ou engenharia. Porque são as supostas profissões que podem nos ajudar a sair da pobreza. Que podem nos melhorar a nossa vida. Que podem nos tirar do Kikolo. Que podem nos tirar do bairro. Nem com isso, a minha mãe me impediu. Nem com isso, a minha mãe me impediu. Desculpem... Desculpem... Eu lembro que ela queria que eu fizesse, talvez, medicina. Porque ela era enfermeira, mas em momento algum ela falou tipo, faz isso. Ela só falou, e se fizesse medicina, a minha filha. E eu disse, não mãe, não quero. E ela ficou só por isso. Então, esse vídeo é também pra dizer, façam o que vocês amam, de verdade. Embora que o nosso país pareça não valorizar, mas acredito que isso vai mudar algum dia. E nós já estamos a conseguir mudar, nós somos tipo, a geração da mudança. Então, é importante que façamos as escolhas certas, com a mente e com o coração. Também fazermos as coisas que amamos. E que pais angolanos, familiares, suportem os artistas que vocês têm dentro de casa. A forma, a forma como, acham que artistas não têm futuro em Angola é abismal. Acham que nós estamos a perder nosso tempo, que estamos a brincar, isso é só coisa de adolescência, coisa de criança e não um trabalho real só. Então, apoiem os artistas que vocês têm dentro de casa e apostem nisso. Então, hoje eu estou muito emotiva e queria dizer pra minha mãe que eu... Mãe, eu te amo muito. Eu te amo muito, Tia Chica. E você é a minha maior inspiração. E obrigada por sempre ter acreditado em mim. Até com a sua lata aqui... Estou realmente leve. E nunca deixem que vos façam acreditar que o lugar que vocês nasceram vos impede... O lugar que vocês nasceram ou cresceram vos impede de seguir com os vossos sonhos. Somos pobres, sonhadores e vamos fazer acontecer porque é isso que o Guetan faz. E o pior... A tropa já passou... A tropa já passou... Tchau.